A Casa do Campino em Santarém prepara-se para acolher a vigésima nona edição do Festival Nacional de Gastronomia. De 23 de outubro a 8 de novembro, várias regiões portuguesas apresentam à mesa o que de melhor se confecciona em cada uma delas. Mais uma vez, o festival tenta acompanhar a evolução natural dos prazeres da mesa, juntando tradição e inovação. O presidente do Turismo Lisboa e Valdotejo, entidade agora responsável pela organização do Sertama em conjunto com a Autarquia de Santarém, explica que o festival irá manter o figurino habitual, respeitando a tradição, mas assumindo também o desafio da modernidade. Rosa do Céu apresenta ainda algumas novidades que vão ser introduzidas no festival deste ano, como o concurso do Petisco e o destaque que o vinho assume na próxima edição. Vamos ter uma primeira grande novidade, que é o concurso nacional do Petisco, é uma novidade absoluta, onde vai haver demonstrações diárias, vai haver também um balcão específico em cada uma das tachinhas, onde cada um de nós, mediante um preço, que é um preço uniforme, pode adquirir o seu petisco e correr as tachinhas todas. Vamos ter também momentos de reflexão com os congressos, com os seminários, um deles com a Associação Portuguesa de Nutricionistas, para desmontar um pouco esta ideia, que é uma ideia reconcebida, de que o vinho faz mal ou não. O vinho é um complemento excepcional de refeição e um complemento também que valoriza a saúde. Mas vamos ter essencialmente uma estreia absoluta, que é a presença diária no Festival Nacional de Gastronomia de Jovens Talentos da Culinária Portuguesa. Portanto, hoje há chefes consagrados em locais de referência de âmbito nacional e diariamente, a partir das 19h, estarão no atrio da Casa do Campino, numa cozinha montada para esse efeito, com uma bancada também para o público para esse efeito. E essas também são novidades da animação no atrio que se vai realizar diariamente, onde vão poder demonstrar para todos nós, através da confecção própria de receitas da sua criação, o que é hoje este desafio da modernidade no respeito pela tradição da nossa cozinha. Portanto, isto do mundo está em evolução, o que nós temos que saber é compatibilizar, não perdendo a autenticidade, e compatibilizar a nossa autenticidade com os desafios do futuro, eu acho que não estamos a desvirtuar nada e estamos a assumir um caminho de modernidade, mas respeitando o que é tradicional, o que faz parte da nossa identidade cultural e que os estrangeiros que nos visitam tanto apreciam. O vereador do turismo da Câmara Municipal de Santarém vê com bons olhos a introdução do concurso nacional do Petisco e confessa à nossa reportagem ter pena de não integrar o júri, por acreditar que o concurso vai ser uma grande amostra de saberes e sabores e uma grande descoberta dos petiscos de todo o país. Este ano vai haver o concurso nacional do Petisco, do qual eu infelizmente não faço parte do júri, mas tinha todo o gosto nisso, porque seguramente vão ser dado que se trata. Os nossos petiscos, já por natureza, os petiscos portugueses, são todos de se lhe tirar o chapéu e então quando eles são apresentados a concurso, estou seguro que quem os vai confeccionar vai pôr todo o seu empenho, toda a sua sabedoria naqueles petiscos. De maneira que esta é a minha observação humorística de realmente não poder fazer parte do júri, que seria realmente um dos meus objetivos. António Valente refere com satisfação as condições que atualmente o espaço proporciona, depois de algumas melhorias introduzidas nas últimas edições, que respeitam todas as exigências legais, em particular no que respeita às condições de higiene e uma melhor harmonização do espaço, quer para os restaurantes, quer para os visitantes. Cada um daqueles restaurantes que estão presentes, ao contrário daquilo que acontecia aqui há uns anos atrás, que aquele espaço era, na realidade, uma tasca, uma tasquinha, neste momento é uma autêntica cozinha de hotel, com todas, faz-se, cumpre-se todas as exigências em termos de higiene, em termos de condições de trabalho para os profissionais que estão naquele espaço, que todas as condições, como eu disse, que são exigidas em qualquer restaurante, de qualquer grande hotel, são respeitadas também ali no Festival Nacional de Gastronomia. Almoços regionais, restaurantes, tasquinhas, concursos do Saria, a que se junta o Congresso Nacional de Gastronomia. Para além dos sabores nacionais, os visitantes terão também a oportunidade de saborear a cozinha de Cabo Verde, o país convidado para esta edição. A organização espera manter o número de visitantes, que em média é superior a 50 mil, números que revelam bem a importância do evento em todo o país e além fronteiras.